Era péssimo antigamente, devido ao engarrafamento, há populações que vendem aqui nas ruas, mas hoje em dia está bom esse trabalho que estão a fazer. Nós, os moradores aqui do Calemba 2, estamos a gostar. É bem verdade que as vendedoras não querem, mas elas têm que ir para os mercados, porque nós não encontramos o tomate e a cebola aqui na rua. Não vamos morrer a fome, vamos mesmo chegar nos mercados para ir comprar a comida. Não é necessário que elas fiquem aqui. Elas vão mesmo para o mercado, porque nós vamos ir encontrar nos mercados. O governo está trabalhando bem nesse aspecto e penso que continuam mesmo assim, têm o mesmo braço de ferro para continuarmos assim com essa imagem do Calemba 2. Esse trabalho é agradável, está bonito, está mesmo bom. Pois é, pois é, e agora vamos ver também um outro ponto que era bastante problemático. Sabe qual é? Camama. Terrível. Espaço. Aquela imagem feria a vista. Às vezes, a partir daqui, a câmara do CISP dava-nos um ângulo e só de ver aquela imagem era horrível mesmo definir a vista. Como está agora? Presta atenção, vamos ver. Vendo o trabalho que está se fazendo aqui, graças a Deus houve uma melhoria. Aí viajar não tem assim tanto trânsito, já estão todas livres. Vendo o passeio, tal, houve uma boa limpeza, já não há sociedade, já não se vê as zongueras daqui. Antigamente, aqui na retunda do Camama, estava muito mal. As zongueras, o funcionamento da criatura, estava muito mal. E agora, neste preciso momento, já conseguimos circular à vontade. E aí, estamos muito bem. Na sexta-feira, eu passei por aqui e nos deparamos com uma confusão tremenda. As senhoras vendem na beira da estrada e criam um engajamento enorme. Mas hoje, pelo menos na segunda-feira, ao descer do táxi, fiquei surpreendido ao ver que Calemba 2 ficou diferente. Está limpo, os táxis estão funcionando da melhor forma possível. Então, é uma iniciativa boa e o governo está trabalhando devidamente. Com relação a essa organização das próprias vias públicas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.